Pela pergunta que não quer calar, o que vocês acharam da cozinha da casa nova que eu tô muito feliz, muito feliz com as mensagens de vocês no direct, mas o tanto de mensagem que eu já respondi desde a hora que eu postei o vídeo, só gratidão, gente. Gente, antes de qualquer coisa, eu queria aproveitar que eu tô nesse momento aqui que eu tava me cuidando, né, pra fazer uma pergunta pra você, mulherada que tá aqui me assistindo. Vocês já conhecem o creme da Cicatribem? Anny, pra que que serve o creme da Cicatribem? Gente, o creme da Cicatribem é pra você fazer remoção e prevenção de estrias, é isso mesmo. Se você tá gravidinha e você quer prevenir estrias na gravidez pra você não pegar, pra você não adquirir estrias, usem o Cicatribem, tá? Eu sei que tem bastante gravidinha que me assiste. E se você não é gravidinha, assim como eu, e tem alguma parte do seu corpo que já tem alguma estria que te incomoda, façam o uso da Cicatribem, porque vai te ajudar a remover essas estrias. Gente, eu tô usando o bumbum, tá? Eu já tive super resultados. Lembrando que aquela promoção, compre 3, leve 4, gente, agora tá com uma super novidade, porque o quarto que você vai ganhar, o último, vai ser um esfoliante da nova coleção. Sabe aquele esfoliante pra você usar na hora do banho? Super top, né, gente? Conheçam. Então, clica aqui no site. Voltando àquele assunto agora, pra falar em relação de pessoas que falaram, pessoas que criticaram, falando da questão da casa não ser uma mansão, de que mansão é só do Neymar e da Ana Hickman e da Simone Simaria. Enfim, gente, eu quero agradecer a mensagem que eu recebi de vocês, tá? Que leram aquele texto e vieram falar coisas lindas pra mim, que enxergou realmente o sentido daquela mensagem daquela pessoa, o sentido da crítica de várias pessoas, que entenderam também o meu ponto de vista. E eu queria falar de novo aqui pra vocês, que da onde eu vim, sabe, gente? A vida que eu tive, a infância que eu tive, a realidade que eu tive, pra mim é uma mansão. Então, só o que eu queria falar pra muitas pessoas que pensam da forma da mulher, é que não faça assim com as outras pessoas, sabe? Não menospreze o sonho do próximo, não diminua o sonho do próximo, sabe? Não faça esse tipo de comparação, porque é triste, hein, gente? Assim, gente, se você acha que aquilo que a outra pessoa conquistou não é bom o suficiente, não é uma mansão, não é um carrão, mas a pessoa tá feliz com aquilo, a pessoa tá sonhando com aquilo, era o sonho da pessoa, não vai estragar o sonho dela, não vai diminuir. Guarda pra você a tua opinião, entendeu? Porque é triste, gente, é a mesma coisa assim, ó, um amigo meu, uma amiga minha chegar e falar assim, nossa, eu comprei um carrão, um carrão dos sonhos. E aí a pessoa olhar pro carrão dos sonhos dela e falar assim, não, isso ainda é carrão não, não, o carrão é o carrão do Neymar lá, o carrão pra mim é só o carrão do Neymar, o carrão do Cristiano Ronaldo, aquilo lá é carrão, né, gente? Uma Ferrari, uma Porsche que é um carrão, isso aí não é um carrão, sabe, gente? Então, tipo assim, vamos parar com isso, vamos ter mais empatia pelo próximo, não tô falando de mim não, gente, porque como eu já disse, como eu respondi, eu entendo o ponto de vista de cada um, eu compartilhei com vocês o meu ponto de vista, mas isso acontece muito no mundo, gente, das pessoas olhar o sonho do próximo e menosprezar o sonho do próximo. Então não façam isso, gente, não façam. Tô muito feliz de estar vendo o feedback de vocês, tá? Porque todo mundo gostou, sério, eu fico feliz de saber que vocês têm o mesmo gosto que eu, que vocês, como pode dizer, simpatizaram com o mesmo gosto que eu, sério, eu tô muito feliz de ver os comentários de vocês. Aqui na caixinha só tem coisa boa. Assim, gente, ó, vou tentar explicar mostrando a minha cozinha daqui, tá? Os armários, gente, ele fica sob uma base, sim, mas mesmo com a base vem o acabamento do mármore aqui, tá vendo, ó? Se dá pra vocês perceberem, o acabamento da mesma cor do mármore. Então, gente, o que que eu penso? É aquilo que eu sempre costumo falar pra vocês, que cada dono de casa tem o seu jeitinho de cuidar, vai ter o seu jeitinho de lidar com o móvel, entendeu? E também o ponto de vista de cada um. Eu não achei a porta horrível, eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu não acho que ela é difícil de lidar. Vamos lá pra vocês entenderem, ó. Isso aqui, gente, é a porta normal. Isso aqui é uma porta daquele alto brilho que eu falei pra vocês, que vai ser um branco nesse material. Tá vendo que você consegue ver que reflete as coisas? Aí, gente, a única coisa que fica é os dedos da gente abrir. Só pra voltar no assunto de novo, ó. Olha só as portas de longe, tá vendo? Eu acho linda, ela tem esse brilho. Eu não sei se é laca mesmo que chama, eu não entendo. Mas, enfim, gente, ó. Aí, de perto, dá pra ver que tem as manchas da gente abrir. Só isso. E aí, é aquilo que eu falei pra vocês, gente. Não vou falar pra vocês que eu faxi na cozinha todo dia, não. Mas, conforme a gente acabou de lavar a louça ali, que eu passo um pano no balcão, eu sempre passo um pano ali nas portas, assim, bem rápido, sabe? Justamente pra não juntar, pra não grudar as mãos ali, entendeu? Família, corre nesse site aqui agora e faça o seu cadastro grátis. E saiba na hora se você ganhou mil contos. E tem muitas outras coisas pra vocês lá também. Então, clica aqui e se cadastra, mas tem que correr, gente. Porque é por tempo limitado, hein? Corre lá! Então, minha linda, essa parte da pia que você tá falando é a parte da cuba. Vai ser uma cuba tripla, igual tem aqui em casa, entendeu? Então, tem a parte de lavar, vai ter um escorredor de legumes também, ou macarrão. E vai ter o escorredor de louça já junto, então ele vai ser tudo junto. Em vez de colocar a foto, gente, eu vou filmar aqui da minha casa pra vocês entenderem melhor, tá, gente? Essa cuba aqui, tá vendo? Ela tem três. Aqui tá a louça suja, que essa aqui é a louça da louça, que eu não lavei ainda, a loucinha suja. Aqui a gente escorre, às vezes, os legumes. E aqui é o escorredor. Ou seja, só pra resumir, eu não preciso de balcão, mais espaço na pia pra colocar um escorredor, entendeu? Tipo assim, eu não uso essa parte aqui, gente, pra colocar a louça. Eu só coloco a louça lavada aqui dentro do escorredor, entendeu? Que ela já vai escorrendo ali. Deu pra entender? Acho que sim. Muito obrigada, minha linda. Mas sabe o que foi, na verdade? Foi o meu gosto, junto com o dom da arquiteta Carol, entendeu, gente? Porque ela tem umas mãos de fada, mas um dom que, olha, gente, é incrível. Tudo que eu imagino, ela vai lá e coloca no projeto que fica maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí